Olá e muito boa tarde para você que está com a gente pelo Instagram e também para quem está acompanhando pelo modo estreia no nosso YouTube. Obrigado pela companhia de vocês, estamos começando mais um papo de Motorhome, hoje desse jeito diferente, diretamente da frente do centro de eventos José e Jair Conte, onde já estamos aqui para poder acompanhar mais uma edição, aliás, a edição de estreia da Fena Camping, essa feira nacional do campismo e caravanismo e a gente vai trazer vocês junto com todo esse processo de montagem de stand que está rolando nesse momento ali na área interna do nosso pavilhão e também teremos o início da feira a partir da próxima quinta-feira, quinta-feira às 13 horas a gente vai ter essa edição, esse momento de estreia, esse momento de abertura dos portões da Fena Camping 2024, tá certo? Quero conversar com vocês rapidamente sobre algumas características dessa feira, algumas coisas que vão estar em pauta por aqui, que a gente vai trazer para vocês e daqui a pouquinho a gente atualiza então esses horários, atualiza também as possibilidades do que você vai ter para visitar aqui em Santa Catarina, em Criciúma. Chegamos a pouco, cerca de duas da tarde, chegamos aqui a cidade, bastante quente nessa terça-feira, agora se não me falha a memória, estamos com 33 graus, mais ou menos nessa pegada aí e a gente vai juntos aqui tirando as dúvidas de vocês sobre esta feira e também sobre as nossas participações. O Zé Luiz está conosco aqui perguntando quando vai ser em Fortaleza, Ceará, que privilégio seria estar aí, viu Luiz? Grande abraço para você também, Zé Luiz, né? Torcedor do Ceará está aí conosco. Obrigado, viu, pela companhia, obrigado pelo carinho de sempre. Quero falar para vocês que nós estaremos aqui em Criciúma, então de 12 a 15, aliás, já estamos, mas em atendimento estaremos de 12 a 15 de setembro, portanto quinta, sexta, sábado e domingo. Vamos aos horários que nós teremos durante essa participação por aqui, já vou pegar aqui diretamente do site da Fena Camping, você inclusive pode participar, pode entrar por ali para buscar mais informações, temos então, aqui nesse momento, para a gente trazer para vocês os horários, é o seguinte, na sexta, na quinta e na sexta-feira, na quinta e na sexta-feira, nós estaremos das 13 às 20 horas por aqui, pessoal perguntando se a gente vai mostrar o que tem, estamos montando o nosso stand ainda, então vou só anunciar para vocês quais modelos estarão aqui junto conosco, quinta e sexta-feira das 13 às 20 horas, quinta e sexta-feira, no sábado das 11 da manhã às 20 horas e no domingo das 10 da manhã às 17 horas, então saímos um pouco mais cedo aqui no domingo para você que quer participar da feira, quinta das 13 às 20 horas, sexta das 13 às 20 horas, sábado das 11 às 20 horas e também no domingo das 10 às 17 horas, muito bem, lembrando também que aqui em Criciúma, esse centro de eventos, a gente já deu uma olhada nas principais características por aqui e a gente pode garantir que a estrutura é muito grande, a estrutura é muito boa para você poder visitar com a família, a gente vai ter espaço climatizado internamente, vai ter também toda a parte de acesso a banheiros e tudo mais, muito bem estruturado aqui o centro de eventos José e Jair Conte, então para você poder trazer a família, trazer os amigos com toda a segurança, o Zorzo está perguntando se vai ter 4x4 também, a gente não tem os modelos 4x4 aqui, hoje a gente tem a possibilidade de fazer o 4x4 na nossa linha Sprinter, então vale destacar, a linha Sprinter tem essa possibilidade, mas nós não temos nenhum modelo aqui em exposição que tenha essa característica, o que vale ressaltar? Os modelos que estão vindo para cá, estão vindo para cá, estão na lavagem nesse momento, estamos lavando esses modelos para poder trazer para cá, eles são o 7.3 com slide, para quem quer ter essa oportunidade de ver de perto a estrutura de um modelo Santo Inácio com slide lateral, 7.3 SI, tem essa possibilidade, já estaremos com ele aqui a partir de quinta-feira, bem como o 7.5 SI, um dos campeões de venda da Santo Inácio para a gente poder trazer para vocês e além disso, 8.5 automático, eu vim de carona no 8.5 automático, maravilhoso na estrada também e é isso aí. A Sirlene de Santarém está perguntando se tem que pagar ingresso, eu vou confirmar o valor, mas é um valor baixo, se não me engano, em torno de 20 reais o valor da entrada para a Fina Camping. aqui tá, deixa eu buscar aqui no site para ver se eu consigo essa informação, se eu não conseguir agora, eu já trago para vocês aqui ó, ingressos podem ser comprados presencialmente na bilheteria do evento pelo valor único de 15 reais, 15 reais a entrada para conhecer os motorhome Santo Inácio aqui na Fina Camping, aqui em Criciúma, tá certo? Quero ver as perguntas de vocês, quero estar junto com vocês agora para a gente poder construir este momento, a Sirlene perguntando sobre a questão de ingressos, você que está acompanhando também no modo estreia no nosso YouTube, não deixe de fazer sua pergunta, a gente vai responder também diretamente pelos nossos comentários, tá? Então fique muito tranquilo, você pode participar desta maneira também, deixa aqui o seu comentário, a sua participação que a gente vai trazer as informações para vocês. 7.3 com slide, 7.5 com slide também, né, e as características desse modelo, e também teremos o nosso 8.5 automático já presente, o Zé Luiz está perguntando o seguinte, o motorhome 8.5 hoje é o mais completo e vem 4x4? Primeiro, 4x4 a gente não consegue fazer no 8.5 pela questão de ele ser inveco nesse momento, tá? Então hoje a parte de 4x4 é uma outra empresa que faz, a gente encaminha o nosso modelo e aí ele é transformado nesta outra empresa, se você quiser utilizar o 4x4 vai ter que ser na linha Sprinter, com relação ao mais completo, essa é uma pergunta muito relativa, mas eu vou tentar responder da melhor maneira, o 8.5 é o maior tamanho que a Santo Inácio fabrica, então nele a gente consegue colocar praticamente todos os recursos ali, da questão de espaço para a cama de entrada lateral, para banheiro com pia fixa, uma dinete também, mesa de jantar super ampla, super espaçosa, então tudo isso são elementos que também ajudam, né, a deixar esse motorhome mais confortável, com mais espaço interno, mas a questão de uso das partes da casa sobre rodas, essa questão ela é central para todos os modelos, a gente trabalha muito com a questão de otimização de espaço, com poder colocar ali todos os recursos que serão necessários para o seu dia a dia sobre rodas, para ser utilizado através do motorhome, então desde o modelo 6.9 até o modelo 8.5, a gente trabalha com a otimização de espaço e também com a questão de utilização interna, isso para nós é fundamental, além de claro, segurança, tecnologia, projeto de engenharia, tudo isso faz parte também, deixa eu ver aqui, o amigo, deixa eu ver quem mais, o Flá, deixa eu ver aqui, Fifo Pereira dizendo estaremos por aí, coisa boa, o Rodrigo Escobal está perguntando o seguinte, quais motorhome são carteira de habilitação B? Carteira de habilitação B dos modelos que nós teremos aqui, dois são categoria de habilitação B e um categoria de habilitação C, o 7.3 SI com slide, rodado duplo, é modelo VAM, que vai ser com categoria de habilitação B e o nosso 7.5 SI também na Sprinter, só que daí cabine vai ser categoria de habilitação B, para a categoria de habilitação C será o nosso 8.5 SI, maior modelo fabricado pela Santo Inácio, a gente deixa aí este registro para você também. Muito bem, você que está acompanhando nesse momento, deixa aqui a sua pergunta, deixa aqui o seu comentário, é muito importante para a gente construir juntos esse papo de motorhome, não estou com os motorhomes aqui nesse momento, justamente porque eles estão sendo lavados, para depois poderem entrar aqui e a gente já poder começar a configurar melhor ainda o nosso stand, então a gente fica à disposição. Lembrando que você pode acompanhar aqui no nosso Instagram mesmo, e se você está no YouTube também teremos aí mais informações a respeito, a gente fez uma sessão de fotos muito legal com o 7.3, com o 6.9, também com o nosso 7.8, com o nosso 8.5, que em breve vai estar na íntegra aí disponível para vocês. A gente já colocou alguns spoilers, tanto aqui no Instagram, quanto no YouTube, então participe conosco. O Gabriel Gauer está dizendo muito top, quais valores? Gabriel, os valores vão depender muito da questão de qual modelo você vai adquirir, qual a configuração desse modelo, quais opcionais você vai colocar nesse modelo. Então, a gente prefere que você entre em contato direto pelo nosso direct, porque aí a nossa equipe vai poder fazer um orçamento personalizado para você. Nesse momento, o nosso time comercial de atendimento está ainda lá na Santo Inácio, o nosso time de pré-venda principalmente está lá na Santo Inácio, para poder buscar essa informação de vocês e tirar essas dúvidas, tá certo? Vamos lá, Sirlene Santarém dizendo, somos de canoinhas, queremos estar aí, parabéns Santo Inácio, coisa boa, Sirlene, estamos esperando por vocês aí, estando de quinta a domingo estaremos à disposição. Vocês sabem que a gente estava vindo para cá e estamos gravando também um making off especial ali para a gente poder trazer para vocês essas informações todas, enfim, poder falar a respeito de tudo que a gente tem dos nossos motorhomes, e eu estava vindo eu e o Dina no 8.5 e aí teve muita coisa interessante que a gente foi gravando pelo caminho, porque além da questão do câmbio automático ser um pouco mais confortável por razões óbvias, salvo exceções, a gente tem integrantes da família Santo Inácio que dizem, olha, eu prefiro ainda o câmbio manual, me sinto mais no controle, pode fazer parte também do seu dia a dia. Agora, o que a gente viu de benefício do nosso câmbio automático é essa questão da estabilidade de você poder dirigir ali no piloto automático, por exemplo, sem nenhum controle da parte de marcha e tudo mais, em retas muito longas, isso dá para fazer também no modelo com câmbio manual, porque o CID que estava dirigindo o 7.5 falou sobre a característica de ter feito também, utilizado o piloto automático mesmo com o câmbio manual, então também é outro elemento que precisa ficar registrado, o câmbio automático ou manual vai ter essa questão do piloto automático, mas no câmbio automático nós temos essas vantagens tanto da parte do sistema de para e continua quando você está andando numa rodovia que está congestionada, coisas do gênero, ou chegando num pedágio, por exemplo, tudo isso são elementos que vão ajudar e vão ser úteis nesse dia a dia dos nossos motorhomes, então vale esse registro. Vamos lá porque eu quero retomar para vocês aqui quando serão os horários da Fena Camping, estamos aqui nessa terça-feira, hoje 10 de setembro, chegamos por aqui nessa terça-feira, nós vamos agora aqui fazer a montagem, aliás, estamos fazendo no lado de dentro ali a montagem do nosso estande e estaremos aqui para atendimento de 12 a 15 de setembro, do dia 12 e 13, quinta e sexta-feira, o horário é das 13 às 20 horas, sexta-feira das 13 às 20 horas também, sábado das 11 da manhã, abre às 11 da manhã, fecha às 20 horas e no domingo às 10 da manhã, fecha às 17 horas, ingressos a 15 reais para você que quiser participar junto conosco aqui, fazer parte deste momento da Fena Camping, tá bem? Vamos adiante, temos mais perguntas aqui, mais participações de vocês que estão nos acompanhando, se eu não conseguir ler pelo meu celular aqui, já vou ver diretamente por este da transmissão, vamos lá, vamos lá, o José Luiz está dizendo que um comprador de outro estado pode comprar sem precisar ir até a montadora da Santo Inácio, como vocês fazem para entregar no estado do comprador do Motorhome? É uma boa pergunta, viu, amigo, deixa eu só pegar o nome direitinho aqui, Zé Luiz, né? Zé Luiz, a gente já fez a entrega por plataforma, por exemplo, é uma possibilidade, tá? Por plataforma já fizemos a entrega, mas a gente gosta muito de fazer a entrega lá na Santo Inácio mesmo, justamente para ter essa proximidade, para poder mostrar todas as características do Motorhome, principalmente, para a gente poder se conectar e acolher você na família Santo Inácio, ter a possibilidade de estar com o Motorhome ali na frente da fábrica por dois, três dias, para você se acostumar com o uso, se tiver qualquer eventualidade, também como a gente sempre fala, a gente trabalha, dá o nosso melhor para poder oferecer um produto sempre integralmente, totalmente regulado, mas se tiver qualquer ajuste que a gente precisar fazer, a gente faz ali no período que você está recebendo. Mas a gente tem muito histórico de muitos clientes que fizeram toda a compra à distância e foram até a Santo Inácio só para receber o Motorhome e sair de lá rodando. Então, é a história de muitos dos nossos clientes. Faz a compra diretamente pelo WhatsApp, a gente faz a escolha de acabamentos por ligação de vídeo, a gente faz toda a escolha de todos os itens por vídeo mesmo, por ligação. Se tiver qualquer dúvida de como é que está o seu Motorhome na linha de montagem, o vendedor vai fazer esse vídeo para você também, para te dar essa segurança, e assim nós já chegamos a mil integrantes na família Santo Inácio, mil integrantes que fazem parte dessa história da vida sobre rodas. O mercado Steinbach está conosco aqui, e você que está nos acompanhando, deixe o seu like nessa live aqui, e você que está acompanhando na estreia do YouTube, também participe, deixe aqui o seu comentário que a gente fica à disposição. O mercado Steinbach está perguntando o seguinte, consigo pagar 50% e financiar o restante? Eu vou pedir para você entrar em contato com a nossa equipe comercial, mas basicamente o sinal que você vai dar para reservar a data de entrega do Motorhome, vai ser de 30%, 40%, eu não tenho certeza qual é essa porcentagem que o nosso comercial vai poder passar. Então, para fazer a reserva da data, você vai fazer essa parte de entrada. E depois, durante o período de montagem, você vai dividir em parcelas o seu pagamento. O importante só é ele estar retirado, ele ser retirado, já integralmente quitado. Então, é uma condição que a gente tem dentro da Santo Inácio, a retirada exclusivamente com o Motorhome quitado, mas para garantir a data de entrega, você vai fazer um sinal, vai depositar esse sinal, e isso vai ser combinado diretamente com o nosso vendedor, tá certo? Muito bem, minha gente! Então, eu agradecer muito a companhia de vocês, lembrá-los mais uma vez, Crisciúma, Santa Catarina, sul de Santa Catarina, estaremos aqui na Fena Camping, de 12 a 15 de setembro, 12h13, das 13h às 20h, dia 14h, no sábado, teremos das 11h às 20h, e no domingo, das 10h da manhã às 17h, esses são os horários da Fena Camping. No sábado, tem palestra da Santo Inácio também, às 2h da tarde, você está convidado a fazer parte, a participar com a gente, e a gente segue diretamente daqui de Crisciúma, fazendo a nossa cobertura, enquanto parte da nossa equipe também segue em gramado, fazendo os nossos atendimentos. Grande abraço para vocês, a gente fica por aqui, e até amanhã! Tchau!